Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe resenha da máscara Novex, liso de cinema da Embeleze. Então gente, vim falar sobre ela, sobre essa máscara maravilhosa de hidratação. Ela é uma máscara que serve tanto pra cabelos lisos como cachados também, qualquer tipo de cabelo, tá? A diferença é que se você tem o cabelo cachado, ela vai ajudar a reduzir o volume dele, tá? Não vai alisar porque ela não tem nenhum tipo de química que alisa o cabelo, tá? Eu tô usando ela na etapa de hidratação do meu cronograma capilar. Ela tem biotina, panthenol, mas eu encontrei também aqui na composição alguns óleos, como óleo de argã, óleo de macadâmia. Então ela é uma máscara bastante nutritiva também. E eu também coloquei essa blusinha aqui pra combinar com ela. Pra combinar com a máscara, achei que super combinou, o que vocês acharam? Então vamos pro passo a passo, mostrei a aplicação pra vocês, falei mais sobre ela, tá? E também vou mostrar o resultado e dar meu feedback final pra vocês. Então hoje eu trouxe a resenha da Novex, liso de cinema da Embeleze. E eu vou testar junto com vocês, vou fazer a aplicação junto com vocês e também falar mais detalhes sobre ela. E eu já lavei meu cabelo duas vezes com shampoo e eu gosto de deixar ele assim na toalha, tirando o excesso de água, porque o cabelo absorve mais a máscara. E eu comprei essa daqui de 400 gramas, ela é uma embalagem menorzinha, mas eu achei super linda. E eu acho que 400 gramas é bastante produto. Também tem a embalagem de 1 kg, tá? Vocês vão encontrar ela na embalagem de 1 kg. Mas eu quis comprar a menorzinha. E eu paguei na faixa de R$8 a R$9. Aqui de 400 gramas, tá falando que rende até 17 aplicações, ou seja, rende bastante. Aqui tá falando que ela é indicada pra etapa de hidratação do cronograma capilar. E eu achei muito interessante, porque aqui na embalagem eles já indicam em qual etapa do cronograma capilar vocês podem utilizar a máscara. Eu acho que todas deveriam ter, até pra gente não se perder na hora de comprar. Ela é uma máscara também liberada, tá? Ela não contém sulfato, parabéns, silicones ou petrolatos. Então vamos pra aplicação da máscara. E gente, quando eu senti o cheiro pela primeira vez, eu não gostei muito. Mas depois que eu apliquei no meu cabelo, depois que eu enxaguei, ficou um perfume maravilhoso. E agora eu tô gostando muito do cheiro. E ela é uma máscara bem consistente, ó. Ela é uma máscara bem, bem consistente. Vamos lá, aplicar. Ó, já tirei bastante o excesso de água do meu cabelo. Vou dividir ele aqui, ó, em duas partes. Mais ou menos, como eu sempre faço. E aí eu vou pegar mecha por mecha e vou enluvar bem essa máscara. Eu vou pegar uma quantidade aqui na minha mão, ó. E vou pegar mechas aqui e vou enluvar bem. E o segredo pra ter um bom resultado na hidratação é enluvar. Ou seja, enluva bem que o cabelo vai absorver bem o produto. Eu apliquei aqui a máscara, mas eu vou ainda enluvar bem. E vou desembaraçar, que é pra garantir a uniformidade do produto nos fios. Ela tem um cheiro muito bom. Ela na embalagem, talvez vocês fiquem com dúvida, assim, sobre o cheiro. Mas depois que você aplica no cabelo, ela fica muito cheirosa. E o modo de usar é bem simples, gente. É só lavar o cabelo com shampoo e fazer a aplicação na máscara. E aí vocês nem precisam aplicar o condicionador, porque ela já tem um pH baixo de 3,4. Então já vai selar bem o seu cabelo. Máscara de ação rápida, ou seja, 3 minutinhos você deixa ela no cabelo. E já vai ter um bom resultado. Fiz a aplicação da máscara e agora eu vou desembarassar meu cabelo cuidadosamente, pra não quebrar os fios. E aí eu vou aproveitar e enluvar um pouco mais. Pra hidratar bem, pra o produto entrar bem no fio. Depois de desembaraçado, gente, aí você vem enluvando bem, fazendo esse movimento aqui, ó. Dá um pouquinho mais de trabalho ficar enluvando, demora um pouco mais, mas te garanto que o resultado vai ficar top. Tem que dar uma dedicada aí, pra garantir um resultado bom aí da hidratação. E essa hidratação vocês podem fazer debaixo do chuveiro, é só desligar o chuveiro e mudar o V na hidratação. Não vá bem. Caso vocês queiram sair, tudo bem, mas vocês podem fazer de dentro do chuveiro. Bom, vou deixar linda essa máscara por 3 minutos no meu cabelo, eu nem vou prender ele. Vou enxaguar bem e vou finalizar como eu sempre faço, fazendo uma escova. E depois volto aqui pra dar meu feedback final pra vocês, contar mais o que eu achei sobre ela. e também mostrar o resultado no meu cabelo. Gente, eu tô super apaixonada por essa máscara, tá sendo uma das minhas máscaras favoritas de hidratação. E ela deixa o cabelo bem hidratado mesmo, as pontas mega hidratadinhas. Deixa muito brilhoso. Um cheiro, o cheiro fica maravilhoso no cabelo. Fica um perfume bem gostoso. Ela também alinha o cabelo, reduzindo o frizz. Então tá super aprovada. Recomendo aí pra vocês. Então é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de deixar seu like se você gosta de vídeos de resenha de produtinhos de cabelo. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!